A dica de hoje daqui da ZAC, presentes e decoração, é pro dia dos namorados, é... Dia dos namorados tá aí, e precisamos dar um presentinho que vai, ó, marcar a vida dele, não é verdade, Marcos? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, e você, Solange? Tudo bem. Tem que dar um presente que, na realidade, assim, a pessoa vai sempre lembrar, nossa, olha o que eu ganhei. Não é verdade, é uma coisa pra marcar, né? E na ZAC nós vamos encontrar várias coisas. Muita coisa, chegou novidade, né? É. Vamos falar delas. Vamos lá, vamos começar. Ele tá com o coração na mão, né? O que significa esse coração na sua mão aí? Esse coração funciona assim, só, ó, ele vem escrito de um lado doce e do outro lado travessura. Você vai jogar ele como se fosse um dado, né? Aí ele vai cair num lado, o lado doce e o lado travessura. E dentro dele, posso mostrar? Não, nós vamos jogar. Vai jogar? Você fala, dentro dele... Venha o que tá escrito. Se caiu lá travessura, você tem que fazer o que tá escrito na belicinha travessura. Né? E se vir o lado doce, você tem que fazer, falar o que tá escrito lá do lado doce, fazer o desafio que tá escrito lá. Então, um vinho, que daqui a pouco nós vamos mostrar a taça, né? Aí você dá esse coração. Vamos ver o que que vai cair. Vamos lá, gente? Pode jogar assim? Vamos ver? Caiu travessura. Pegar! Vamos ver qual vai ser. É que todos aqui a censura não deixa, né? Vamos falar um aqui, né? Qual que vai ser a travessura? Vamos pegar o mais básico aqui, né? Ó, a travessura que caiu é... Realize um desejo secreto do seu amor. Ai, que legal. Deixa eu mostrar pro pessoal que tá em casa. Olha, aqui tá escrito... Aqui tá escrito travessura, é isso? Travessura que sem óculos não enxergo nada. Se ela me ver sem óculos, ela vai brigar comigo. E atrás... Deu pra mostrar? E atrás tá escrito... Vem o desafio, né? Que é pra você fazer. Aí tem que fazer esse desafio. Agora, tem muito desafio que nós não vamos falar, né? Nem pode. Então, qual que é que nós tiramos? Travessura. Não, realize... Realize um desejo secreto do seu amor. Tá na brincadeira, tem que brincar. Tá no fogo, né? Tá no fogo, vai se queimar. Agora, vamos colocar se fosse um lado doce. Ó, um lado doce. Vou tirar um aqui, um que sai. Tem vários, olha aí, ó. O lado doce é mais romântico, é mais de boa. A travessura é mais legal. Ó, o lado doce que saiu, é... Contem um ao outro o que se imaginam fazendo juntos daqui a um ano. Ih, meu Deus do céu. Daqui a um ano tem que dar pra imaginar, né? É verdade. O próximo dia dos namorados, né? Se você der isso de presente, já usar daqui o próximo dia dos namorados. Então, olha que dica boa aqui pra você dar pro dia dos namorados, hein? Tem mais? Tem mais. Muito mais coisa. Vou mostrar aqui. Posso colocar? Aqui também é? Também é. Vamos começar daqui, ele vai filmando? Vai, a gente nem precisa pegar na mão. O que que é aqui? Aqui é o conjunto de coqueteleira, né? Se você é uma namorada fitness, já tá sucesso aqui. Legal, presente legal, viu? E do lado, logo aqui do lado, se vocês viajam bastantes, tem o porta-documento e o tag de mala, aí vem dois. Tag de mala? Tag de mala pra identificar, sabe? Que vem com nome, telefone, certo? Tudo presente. Depois aqui... É porta-retrato, um copo com canudo. Do lado, esse preto é um porta-lembrança. Aqui também dá pra colocar foto, né? Você coloca uma foto nele no fundo. E as lembranças de vocês juntos. Aqui eu achei legal esse copo aqui, ó. Aqui que ele tá escrito. Tá escrito, ao vivo no MP3, nosso amor é o moção preferido. Legal, hein? Gostei. Depois tem duas canecas. De sim ou não, né? Aqui, ó. Vamos ver? Duas canecas sim ou não. Legal. Agora eu queria ganhar, eu queria pra ter na minha casa esse daqui, ó. Esse kit de pipoca é o máximo, não é? Dá pra colocar pipoca, dá pra colocar salgadinho. Eu vou colocar esse salgadinho. É, eu vou ter que pôr pipoca. Não posso engordar, então é pôr o salgadinho. Ainda mais, ó, dá agora, vai começar a copa. Não é verdade? Então, já dá pra até passar pro jogo, né? E aí vem identificado os dois copos, né? Meu e seu. Ai, que legal. E olha, gente. Ó, mostra aqui, ó. Haja pipoca, hein? Dá pra pôr bastante pipoca. E como ele tem essa base de madeira, ele é firme. Então é mais difícil de derrubar, né? Dá pra você sentar no sofá mais sossegado. Ó o barulhinho, gente, ó. É firme mesmo. Dá pra sentar no sofá. Agora o pessoal gosta desse, né? Que tem que marcar que tá lá. Esse mural é lindo, né? E ele vem... Você tá vendo isso escrito no meio? Tá escrita essa frase, né? Não é qualquer pessoa. É você. Você viu que lindo? A pessoa que fez tá inspirada, né? Tá melhor. E só que ele vem com outras letras. Aí você monta a palavra que você quiser. Sair do dia do namorado, se quiser colocar pro Natal. Feliz Natal. Também dá pra você montar. E aqui? Vamos ver. Aqui, o que que é? Vamos começar deixando... É, vou mostrar aqui. Mostra pro pessoal. Esse é o porta-retrato de LED com fundo infinito. Esse é mara. Muito lindo. Isso eu vou trazer perto da câmera pra ficar mais fácil pra eles verem. A hora que você acende, ele fica como se não tivesse fim, ó. Ai, que lindo. Muito legal, né? Eu amei. Apagado e aceso. Lindo, lindo. Vamos por aqui que nós já mostramos. E esse preto é igual? Esse preto é um porta-lembranças. Peraí, peraí. Aqui no microfone. Esse preto aqui é um porta-lembranças. Aqui dá pra colocar aquelas rolhas? Rolhas. Dá pra colocar rolhas. Dá pra colocar entrada de show, entrada de cinema. Tudo que vocês quiserem guardar. O namorado da namorada. Dá pra guardar aí. Putz, meu. Põe pra lá, pra mim. Que ideia legal, gente. Ai. Isso daqui. Isso eu não dei a ser feio. Já era mais de vinho, né? Esse é o aerador de vinho. Você passa o vinho por aqui e eles dizem que você deixa o vinho mais aerado, mais suave, né? Mais gostoso pra degustar. Essa parte aqui é pro casal que gosta de tomar um vinho junto. Depois, pra cá, veio esse aqui, que é uma novidade muito legal, que é o kit de fundi. Pra você fazer dois fundis, tá vendo? Vai direto na tomada. E você faz o fundi e serve a dois. Aí tem quem quer comer um queijinho aqui, ó. Já vem com a tábua pra cortar, né? Esse é pedra. É. Esse é pedra e tem de madeira. Esses dois é de pedra. Isso. Gente, que lindo. E esse daqui? Esse é o abridor automático de vinho. Ele vem aqui, você vai colocar a pilha. Tá vendo? Ele é a pilha. Você coloca a pilha por aqui. E aí, a hora que você pressiona, ele vai girar. Só que ele tá sem pilha agora. Tá. Aí, aquela taça maravilhosa. Essa taça é muito linda. O dia que você quiser tomar só uma taça, ó. Tá a taça aqui. Fala, vou tomar só uma taça hoje. E é essa a taça. Os dois juntinhos, né? Gente do céu, o que mais? Tem mais? Tem mais. Ó. É. A chopeira, né? Que você que gosta. Uma cervejinha, né? Quem não gosta. E também, a novidade que tá muito legal, Solange, é esse espelho aqui. Você olhando assim, de perto, ele parece um espelho convencional, né? Mas a hora que você aperta, ele vira um porta-retrato. Ai, que lindo. Ai, apaixonei. Muito lindo, né? De volta o seu espelho, se você quiser. Amém. Então, tem de tudo aqui. Gente, dia dos namorados. Aqui na... Aqui, o que que é isso? Que eu tô achando... Ou não é um... Esse é um scrapbook. Esse é pra você... Como se fosse um porta-lembranças, né? Pra você usar de porta-lembranças. Que você coloca aqui a foto. E o momento que vocês passaram junto. Uma observação, entendeu? Ele também vem com um espacinho aqui pra você guardar alguma coisa. E vem com colantes também, ó. Gente, você que tá apaixonado, vem aqui pra ZAC. Porque aqui na ZAC é lugar de pessoas apaixonadas. Não é verdade, Solange? Casal de namorado que tá apaixonado... É aqui na ZAC. E se não tá apaixonado, tá precisando apimentar aí o relacionamento? E se não tá apaixonado também? Você pode se presentear com alguma coisa dessas, né? Porque não precisa tá namorando pra tomar um vinho, não precisa tá namorando pra tomar um cerveja. Mas, Marco, tem gente que tá até namorando e não tá muito apaixonado. Vem apimentar aqui. Não é verdade? Fica a dica, né? Fica a dica pra você. E, ó. Mês dos namorados não é só dia 12, não. O mês todo, aí o ano todo, tem presente pro teu namorado, não é verdade? Não é só dia dos namorados. É, não dá só presente no dia dos namorados, mas dá no aniversário também. Lembrar dele, né? Sempre faz a diferença dele e dela. Pensou em presente pro teu namorado? Até pra você mesmo, né? Vem aqui pra Zaque, porque aqui você vai encontrar de tudo. E a Zaque fica aqui no Jou Shopping. Mais especial mesmo aonde? Então, só na gelada. Fica aqui na Avenida do Torquenzinho, no Jou Shopping, né? Na loja 42, Piso Terra. Logo que você entrar, ao lado da loja da Tinha e da Viva, é a gente. Já vira a Tinha aqui, você vai encontrar uma loja linda que você vai achar de tudo. Pensou em presente? Pensou? Pensou, Zaque. Vem aqui, gente. Tinha aqui na Avenida do Torquenzinho.